Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, continuando o vídeo de ontem, né, hoje, segunda-feira, eu quero compartilhar com vocês como é que eu começo a minha semana com as minhas máscaras faciais. Vocês verão que no decorrer da semana é pouca coisa que eu tô fazendo, mas é pra manter a pele mesmo, e aí daqui a um tempinho eu vou mudar, um mês e meio, mais ou menos, eu vou mudar o meu cronograma. Mas, mesmo assim, eu quero compartilhar com vocês, porque pode servir de dica, né, ou de ideia, assim, pra alguém que queira começar a fazer máscaras faciais. As minhas máscaras é pro meu tipo de pele, que é oleosa, é pra minha idade, né, vocês sabem que eu já passei dos 30, então eu preciso de coisas que ajudam a sustentar a minha pele. Aí, esses vídeos da semana serão somente das minhas máscaras faciais, tá? Não vai entrar outros produtos, serão e tal, e tal, e tal. Só que, assim, não é uma regra, tá? É só uma dica mesmo. Eu sempre faço as minhas máscaras à noite, e, então, assim, porque pra mim é melhor, eu faço a minha máscara e aí eu já passo o meu creme noturno e vou dormir e a minha pele descansa. Mas aí fica a carteira de cada um. Então, hoje, eu vou fazer... Coloquei aqui num potinho uma colher de café, eu uso o pó do café mesmo, e aí eu venho com o meu sabonete de ácido glicólico. Eu já gravei o vídeo dele, mas eu não sei o dia da postagem. E aí eu misturo o sabonete aqui, até dar uma liga, sabe? Ficar uma pastinha. E aí agora eu vou começar a passar pelo rosto, o rosto bem limpinho e seco, e aí depois é só esfoliar. Gente, como eu falei, não é uma regra, tá? Tem gente que faz essa misturinha, essa esfoliação com azeite extra virgem, com mel, sabe? Sei lá, com iogurte. Eu faço assim porque eu gosto, assim, e tá mantendo a minha pele bem legal. O café, ele é antioxidante, né? Ele ajuda muito na síntese de colágeno na pele. Então, a pele fica totalmente com aspecto aveludado, assim. Eu adoro o resultado que a esfoliação de café dá na minha pele, tá? E assim, ó, a esfoliação eu vou com calma, sabe? Eu não faço muito, muita abrasiva não, porque já tem ácido aqui, então o ácido, ele pode machucar a pele. Eu vou com calma mesmo, assim, bem tranquila, e vou esfoliando. Pronto. Aí, gente, eu saí daqui, corro lá pro banheiro, eu sempre faço no banheiro, né? Agora eu vou sair daqui, vou correr lá no banheiro, e vou lavar a minha pele com sabonetezinho neutro. E pronto, gente, retirei o esfoliante de café. A minha pele tá com aspecto avermelhado, mas fica assim mesmo. Aí, lavei a minha pele, tirei todo o resíduo do café, deixei ela bem sequinha, e aí, logo após, eu aplico a máscara de ovo. Às vezes, eu aplico somente a clara, e às vezes eu aplico a clara com a gema, batidinha no garfo, que é como eu tô fazendo hoje. Então, aqui tem um ovo, não posso virar, mas é um ovo, tá? E aí, eu dei uma batidinha, assim, com o garfo, né? E misturei a clara e a gema, e aí eu vou pincelar pelo rosto. Gente, vai ajudar na luminosidade da pele, por causa da gema. Vai ativar ainda mais a síntese de colágeno, né? Por causa da clara, porque a clara, ela é riquíssima em colágeno, então, assim, pra pele faz um bem enorme. O esfoliante de café, sem o ácido glicólico, gente, de repente com mel, que é menos abrasivo, ou com azeite extra virgem, pode ser feito, assim, tipo, por pessoa, sei lá, com menos de 30 anos. Eu faço com ácido glicólico para rejuvenescimento mesmo e tal. E a máscara de ovo, gente, qualquer pessoa pode fazer, isso é bom para qualquer idade, ajuda muito a pele. Agora, eu vou pincelar aqui pelo rosto, vou ficar 20 minutos e vou retirar com o sabonetezinho neutro também. Eu passo até na área dos olhos, aí adoro. E aí, depois, eu volto aqui pra gente conversar. E pronto, fiquei com a máscara de ovo no rosto por 20 minutos, lavei bem a pele. Agora, eu vou correr aqui da luz e passar os meus cremes e tal, que eu uso à noite, né, que tem um pouquinho de proteção também, porque eu fico até tarde no computador. Mas, assim, ó, essa é a minha rotina de máscaras faciais na segunda-feira. E eu espero muito, mesmo que vocês tenham gostado, eu espero que vocês curtam muito o vídeo de quarta e o vídeo de sábado, porque, com certeza, eu vou fazer de coração. Eu adoro falar de pele e eu adoro mais ainda poder compartilhar. Mesmo que sejam receitinhas super simples e até mesmo bobas, mas que eu acho que faz um bem enorme pra pele e vale super a pena fazer em casa. Então, o vídeo era esse. E eu espero vocês na quarta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.